Ok, então, estamos já iniciando aqui a nossa gravação e hoje olhando aqui para o Salmo 117, lembrando que a gente está olhando para esses Salmos, né? Os Salmos 115 até 118, que são chamados Salmos de Páscoa, né? Os Salmos que eram cantados, que são ainda cantados pelos judeus até hoje, né? Aqueles que celebram a Páscoa, que ainda tem essa fé, né? Nos termos ortodoxos, eles sempre celebram a Páscoa entoando esses Salmos, né? Salmos 115 até 118, dentre esses, o Salmo 117 é o mais curtinho de todos, né? Mas ele tem um grande valor, muito precioso, a gente vai ver isso melhor quando a gente chegar na meditação ali de fechamento do estudo desses Salmos, mas o Salmo 118 traz o seguinte, Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre, aleluia! E aí é interessante, quando a gente olha para esses Salmos, né? Existe alguma coisa em comum entre todos eles, a gente vai destacar isso melhor nas próximas meditações, mas assim, rapidamente, só voltando um pouco atrás, por exemplo, a gente olha para o Salmo 115, aquele Salmo que começa com a palavra ali de, a grande declaração, né? Da glória sendo dada somente a Deus, e esse Salmo, ele está glorificando a Deus pelo quê, né? Pela restauração e pela libertação do cativeiro do exílio. Então, esse louvor pela libertação. E, ao mesmo tempo, ele vai declarar que Deus é misericordioso, né? O Salmo 115 começa com essas palavras, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória. E aí diz, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, a gente encontra essas duas palavras, misericórdia e fidelidade, e essa expressão misericórdia significa, literalmente, amor constante, um amor pactual. Esse é o significado. E a ideia de fidelidade traduz aí o termo verdade, né? Ou seja, aquilo que ele diz é verdadeiro, né? Ou seja, ele é um Deus, então, confiável. Daí, a tradução na nossa revista Almeida e atualizada, ele é um Deus fiel, a sua fidelidade, a sua verdade. É um Deus, realmente, em quem nós podemos confiar. E aí, o Salmo 115 vai dizer, quando a gente pensa nesse Deus e reflete sobre o ser divino, como ele é diferente dos ídolos, porque os ídolos são inúteis, mas esse Deus, não. Ele é um Deus que está presente na nossa vida, realizando a sua obra na nossa vida. Nós podemos e devemos confiar unicamente nele e devemos louvá-lo enquanto é tempo. E aí, o Salmo termina com a palavra aleluia. É a grande conclusão. Aleluia. Ou seja, louvemos ao Senhor. Esse é o chamado do 115. Quando olhamos para o Salmo seguinte, o 116, ele começa com esse chamado também muito terno, vamos dizer assim, né? Amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz, né? Então, esse chamado para que a gente ame a esse Deus, que ouve as nossas orações, né? Que a nossa alma encontre sossego nele, né? Porque temos lá no verso 7 do Salmo 116. Volta, minha alma, o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. É o Deus que nos livrou. E porque ele é gracioso, justo e misericordioso, nós devemos louvá-lo, né? E, mais uma vez, essa ideia lá no verso 5 do Salmo 116. Ele é misericordioso. Agora, numa forma verbal, a mesma ideia, é aquele que nos ama com amor constante e pactual. Observe essa mesma expressão agora, primeiro como substantivo no Salmo 115, agora como verbo no Salmo 116, e esse grande chamado para que nós, agora, celebremos a libertação dele, né? Quando nós lemos ali no Salmo 116, tomarei o cálice da salvação, e na semana passada a gente destacou que esse é um cálice litúrgico, é o cálice que era levantado na cerimônia da Páscoa e que evocava a salvação do Egito, da libertação do povo do cativeiro egípcio. Então, em toda a cerimônia da Páscoa, há esse momento dentro da liturgia judaica em que eles fazem uma espécie de brinde, né? Elevam o cálice, celebrando a Deus por sua grande salvação. E esse chamado para que invoquemos ao Senhor, no Salmo 116, mais de uma vez, você encontra o verbo invocar, e que a gente cumpra os nossos compromissos para com ele, inclusive publicamente, né? O Salmo termina, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor, e no meio de ti, ó Jerusalém, e conclui com o quê? Com aleluia, mais uma vez. Ou seja, nós todos louvando a Deus. Agora, no Salmo 117, que é o mais curtinho, é interessante a gente perceber isso. Ele começa dizendo que o louvor a Deus não cabe somente a Israel. Não é um louvor apenas do povo de Israel. O povo de Israel tinha razões para louvá-lo, porque, afinal de contas, esse Deus libertou esse povo do cativeiro egípcio, depois Deus libertou esse povo do exílio, da Babilônia, né? Então, realmente, muitos motivos para louvá-lo. Mas não apenas Israel deve louvá-lo, todos os povos devem louvá-lo. Louvá é o Senhor, vós todos os gentios. Aqui tem até a expressão que até hoje Israel usa para com os gentios, né? É o termo goi, um termo muito repetido hoje. Normalmente, de modo popular, quando uma mãe judia, né? Os pais judeus querem dizer para o filho casar com um outro judeu, já dizem assim, você não casa com nenhum goi, né? Ou seja, com nenhum gentio. Você tem que casar com um judeu. É a expressão que eles usam até hoje lá entre eles. E aqui a ideia é essa, que os gentios e os povos, né? Aí todas as tribos lá no original, todas as nações, todos os povos agora são convocados a louvar a Deus, né? O primeiro, e aí temos o verbo louvai, que também no original são duas palavras diferentes. A primeira, com esse sentido aí de admirar, elogiar, né? Como se começasse o Salmo dizendo, admirem a esse Deus e expressem essa admiração por meio de palavras elogiosas, vamos dizer assim. E o segundo, no sentido de elevá-lo, de exaltá-lo. Então, essa ideia agora de que todos devem fazer isso. Mas por que as nações devem fazer isso? O verso 2 responde, a sua misericórdia é grande, né? Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E aí você vai perceber, mais uma vez, essas duas palavras. Misericórdia, que significa amor constante, pactual e fidelidade. Ou seja, a verdade desse Deus. Um Deus que é verdadeiro, confiável. Essa é a ideia. Então, percebamos que em todos esses Salmos Pascais existe essa repetição da ideia da misericórdia de Deus, do amor pactual. Ele fez um pacto, ele fez uma aliança. O amor dele é constante, o amor de Deus não oscila. Não é como o amor humano, que um dia está lá em cima, depois está lá embaixo, né? E a gente fica assim, será que Deus hoje está me amando ainda? Será que ele hoje não me ama mais? Porque eu cometi tal falha? Ou porque eu não tenho esse desempenho que deveria ter, né? Disse que ia evangelizar cinquenta pessoas esse mês. E até agora só falei de Jesus para uma pessoa. E ainda falei assim, meio constrangido. Então, a gente muitas vezes, quando compara o nosso desempenho aos requisitos da palavra, a gente, às vezes, porque somos configurados com o amor humano, né? E o amor humano, muitas vezes, é um amor que ele é dado a nós, né? Se nós merecermos, vamos dizer assim, mostrarmos desempenho, a gente tem muita dificuldade em compreender esse amor de Deus. É um amor pactual, constante. Por que ele salvou o Israel do cativeiro egípcio? Porque ele tem um amor pactual. Ele fez promessas a Abraão, fez promessas aos patriarcas, fez promessas lá atrás, acerca dessa nação, né? Ele realmente é um Deus que estabeleceu aliança com essa nação. Em seguida, por que ele tirou o povo do cativeiro babilônico? Porque ele possui um amor constante. Ele ama com constância, né? O amor de Deus não oscila. Ele está sempre ali. É um amor firme. Isso é algo maravilhoso. E as promessas dele são firmes. As promessas deles também não mudam. Ele não diz, ah, não, agora não vou mais te dar isso. Eu prometi. Você fez isso, então estou zangado contigo. Não, o que ele promete, ele realmente concede, ele cumpre, né? Então, nesses termos, observe, a misericórdia dele é grande pra conosco. A sua fidelidade subsiste pra sempre. Então, mais uma vez, ele é mostrado dessa forma. Eu acho bonito como a NVI traduz, né? Em todos esses salmos, quando aparece aí essa ideia de misericórdia, a NVI traduz como amor leal. Eu acho muito bonito como a NVI faz a tradução. Então, ele é um Deus que ama com amor leal e um Deus confiável. Israel experimenta isso, mas não apenas Israel. Também as nações devem reconhecer. E qual deve ser a resposta das nações diante desse reconhecimento? Culto. As nações devem responder adorando esse Deus. Louvando, né? Não apenas admirando, mas expressando isso por meio de palavras, exaltando a esse Deus que merece realmente ser exaltado. E daí, a conclusão. Observe que, mais uma vez, o salmo termina com aleluia. Então, até aqui, salmo 115, 116 e 117, todos terminando com a palavra aleluia. E um comentarista dos salmos, né? Que é o Alan Harmon, ele termina dizendo isso, né? Ele olha pra esse último versículo e escreve o seguinte. Ele diz, o salmista pratica o que prega. Ou seja, ele começa dizendo, louvai-o. E no final, ele mesmo diz, aleluia. No final, ele mesmo louva, né? Então, é bem interessante isso. E ele diz, então, tendo convocado os gentios a louvar o Senhor, ele mesmo faz isso, e esse apelo inicial agora é expresso nesse discurso direto, nessa atribuição de louvor àquele que é digno de toda honra. E ele finaliza esse estudioso dizendo assim, o coro de aleluia soará plenamente no céu. Aleluia, salvação e glória e poder pertencem ao nosso Deus. E aí, ele tá citando, né? Apocalipse 19, versículo 1. Então, é interessante o texto de Apocalipse, que fala da consumação, e a gente já tem falado isso já algumas vezes aqui no nosso café, né? Que essa palavra aleluia é uma palavra realmente diferente de todas as outras, né? Porque em qualquer idioma, você vai encontrar essa palavra dessa maneira. Aleluia. É uma palavra que não é traduzida, mas se você estiver em um aeroporto, sei lá, internacional, com pessoas de diferentes idiomas, e qualquer uma delas, falando no seu idioma, seja qual for, se ela pronunciar aleluia lá do outro lado, numa voz audível, você vai entender o que ela quis dizer, né? Significa louvado seja o Senhor. Por quê? Porque Deus será louvado por todas as nações, né? Por todos os povos. Então, isso, esse grande chamado aí no Salmo 117, será cumprido na grande consumação, e cada vez que a gente hoje diz, Deus, louvado seja o teu nome, aleluia, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, pelo modo como o Senhor me ouviu, pelo modo como o Senhor me salvou. Cada vez que a gente diz isso, é como se a gente estivesse antecipando, vamos dizer, aquele grande coro, aquela grande adoração que Deus vai receber no último dia. E aí é interessante, mais uma vez, a gente lembrar que há uma grande possibilidade de Jesus ter cantado esse Salmo. Com certeza, ele cantou como judeu, né? Porque ele, desde criança, participando da celebração da Páscoa com a sua família, com certeza, ele cantou esse Salmo em algum momento da vida dele, em alguma celebração de Páscoa dele. Mas, é provável que ele tenha cantado esse Salmo na última ceia, né? Porque diz que depois que ele participou da ceia, ele cantou um hino. E eu fico imaginando isso, né? Ele terminar de cantar esse Salmo sabendo isso, que agora ele se levantaria, iria para o Getsemane e realizaria uma obra que revelaria, de modo muito singular, essas duas coisas. A obra de Jesus na cruz revela a misericórdia de Deus, o amor pactual, esse amor leal e também a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, as grandes promessas de salvação. Essa misericórdia de Deus revela, como a gente vê lá no Salmo 116,5, é a compaixão de Deus junta, unida à justiça de Deus. E é uma obra que libertaria da escravidão e também do exílio, que romperia os laços da morte, que poria fim às angústias do inferno e que traria sossego ao nosso coração e nos conduziria a louvor. Ou seja, faria uma transformação tão grande que nós deixaríamos de ser povo escravizado e povo exilado para nos tornar a ser um povo adorador, um povo que diz aleluia, que agora adora esse Deus que nos libertou e que nos ouve. então graças a Deus por esses salmos de Páscoa que nos recomendam, vamos dizer assim, ao louvor a Deus que é realmente devido por quem ele é e por tudo que ele faz por nós e que nós possamos realmente até no dia de hoje, mesmo nos dias de hoje, entender isso, que esses salmos trazem esse grande chamado para a gente responder a Deus com fé e a fé aqui traduzida nesses termos no sentido da gente aprender a sossegar em Deus e também a responder a ele com o nosso sincero aleluia também, né? Então nós vamos abrir um espaço pra nós já orarmos agradecendo a Deus por esse salmo pedindo que Deus abençoe nossos corações com ele e também pra compartilhar um dos nossos pedidos de oração eu vou agora finalizar aqui a nossa gravação em seguida a gente vai compartilhar os nossos pedidos. e aí Obrigado.